Agradeço desde já o convite que me foi feito para poder falar um pouco sobre a minha metodologia de trabalho, trabalho que é sempre realizado a partir de projetos pensados, pensados a longo prazo e vou subdividindo esses projetos em projetos mais pequeninos. Estes projetos, tecnicamente, serão desenvolvidos a partir do desenho sobre papel, do desenho sobre tela, pintura a óleo, pastel, aguadas, todas as técnicas possíveis e que eu gosto de trabalhar independentemente umas das outras ou misturá-las todas. Tudo depende do desenho em si ou da ideia que eu quero transmitir. A melhor forma para mim é ir tentando, ir experimentando, deixando acontecer os tais acidentes que eu adoro resolver. faço para que eles aconteçam, por isso é uma coisa mais ou menos controlada, não é? Deixo que os acidentes surgem. Mas dentro desse controle há uma certa probabilidade de obter outras soluções mais variáveis e daí depois dentro dos meus projetos penso eu, pelo menos é isso que eu tento fazer, nunca ter ou nunca reproduzir a mesma solução. E isso para mim é fundamental tentar sempre alcançar outras técnicas possíveis dentro das artes plásticas e das artes visuais para me sentir evoluir, progredir dentro daquilo que eu gosto de fazer, que é desenhar. Em relação aos temas dentro dos desenhos, tem sempre uma carga humorística, pelo menos isso tento eu transmitir, sempre com cargas sociais ou econômicas do momento, do nosso dia-a-dia. também reflete muito a minha vivência porque os trabalhos são biográficos e a seguir, claro, com este humor, gosto de falar de coisas sérias, de coisas sérias que acontecem na nossa sociedade. Exatamente. Exatamente. É claro que em relação a esses desenhos, espero que esta mensagem passe dentro deste humor, falando de coisas sérias, já que falo das pessoas em si, a nível geral. Daí aparecerem sempre também muitos símbolos, tais como a caveira e outros, que nos remetem para uma simbologia de igualdade dentro dos seres humanos, as tais vanitas, não é? E assim eu espero que aconteça. Obrigada. Tchau. Tchau.